Ah, calma, calma O que é esperado? Onde está o seu guardão? Esse jão Quem chegou? Aí ele não dá comida presa ainda, não sai pra fora? Se a faixa tem que dar as costas do animal Esse jão está muito viador Calma, cara, cadê aí? Não vai sair pra dar comida pra vocês Eu não posso ver ele, ele tá bem bonitinho Pode estar vendo ele, tá filmando aí Tô filmando E aí, papão E aí, papão Onde apareceu esse monte de gato? 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 Tem gente, filho, olha o que vai jogar com os gatos Mas onde apareceu esse monte de gato? Não tinha esse monte de gato aqui na rua? Não, não sei se eu não vi, minha Onde você espera? Quando você for comida, falei pra Gabi Quando o gato começar a minhar, a mãe chegou Olha aí, Adriana, olha Pode por aqui? Pode Vem pra cá, Julinha Sabe por quê? Vem também Tira foto e vê, Adriana Sai daí, Adriana Tira foto e vê por mim Ai, que lindo, Adriana Eu tô pra sair